Eita! Que isso, cara? Que isso? Que cadeira é essa sangrando, mano? Que é a pra... Ih, Ih! Que isso, mano? E aí, galera? Beleza de Natar com vocês, com mais um vídeo. Estamos aqui, vocês estão ligados que o Michael, ele passa por um momento muito difícil ali na sua vida. Onde a sua família amada, os seus filhos, sua esposa, acaba saindo de casa e indo embora, certo? Foi embora, foi embora, partiu, deixou ele só. E como vocês podem ver aí, olha a situação do homem. Está bebendo demais. Mas, cara, perdeu a noção da situação. E, enfim, mano. Espero que ele consiga aí reatar com a sua família. Mais... Está lá, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vai dar merda. Isso aí vai dar... Vai dar uma alucinação. Vai dar um... Mano, vocês estão ligados, né, velho? Vocês estão ligados. Enfim, bom. Se você joga o GTA V online no PC, Precisa de grana, vai aqui na descrição, galera. A ShakeMods resolve o seu problema financeiro, certo? Saiu a motoca voadora, saiu a nova base imóvel dos caramba, com míssil. E outras coisas mais vão sair aí. Se você... A boate. E se você está sem dinheiro para investir nisso daí. ShakeMods resolve para você, beleza? Pacote 750 mil até 20 bilhões. Muito também tem para a antiga geração, Playstation 3 e Xbox 360. Caraca, mano. O que está acontecendo, velho? Ei, 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 eita. Meu amigo. Meu amigo. Olha a situação do Mike, mano. Eu vou botar... Ele vai dormir, velho. Ele vai dormir. Está tarde de noite? Ei! O que aconteceu? O que aconteceu? Caraca, galera. Caraca, onde é... Caraca, onde ele acordou, velho? O que é isso? O que é isso, velho? Onde é que eu estou? Maluco, ele caiu na sala. O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui, velho? Eita! Levanta! E aí, galera? Nossa, ele caiu de novo. Agora está na frente da casa. O que está acontecendo? Levanta, Michael. Caraca, o que está acontecendo, mano? Meu Deus, entrei na casa. Caraca, velho. Que bagulho doido. Olha o Jimmy. Jimmy! Eles voltaram! Que isso, cara? E está tudo sangrando, galera. O que aconteceu com você, Jimmy? O que aconteceu com você, cara? Alguém te feriu? Caraca, mano. O que aconteceu com ele? 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 Trace, cadê a Trace? O que essa faca está fazendo aqui, mano? O que é isso? Meu Deus, ele nos apagou. O que é isso, cara? O que aconteceu aqui, galera? Nossa, mano. Caraca, Amanda, Amanda. Eita! O que é isso, cara? O que é isso? Que cadeira é essa? Sangrando, mano. Que é isso, mano? Quem é esse? Meu Deus do céu, cara. Eita! Que? Cara, o Jimmy está... Mano. O que está acontecendo? Ele me atacou. Apareceu no hospital. Caraca, velho. Que bizarro. Ele era um fantasma. Vocês perceberam? Galera, eu voltei aqui. O que aconteceu, velho? Caraca, lá, velho. O espírito do Jimmy. O que está acontecendo nessa casa, mano? Ei, Jimmy. Que isso, velho? É um espírito. Nossa, velho. Cadê a Amanda? Quem é essa? É a Tracy, Tracy. Ela sumiu. Ela sumiu. Caraca, o que aconteceu, cara? Ei, Jimmy. Que? Caraca, mano. Amanda se enforcou. Ei, o espírito dela aqui. Que isso? Meu Deus do céu. Corre, galera. Corre. Corre. Caraca, velho. Estou indo para o céu. Que maluquice é essa? Mano. O que ele fumou, velho? O que ele bebeu? Meu amigo. Caraca, velho. Amanda está ligando. Michael. Você encontrou eles? Não. Acordou? Caraca. Cadê? Cadê a cadeira? Amanda? Caraca, mano. Será que era um sonho? Deixa eu ir lá na garagem. Caraca, galera. É um sonho, velho. Meu amigo. Cadê a Amanda? Não está em casa. Caraca, que susto. Isso é a Amanda. Infelizmente, eu não posso vir ao telefone agora agora. Namaste. Bom, galera. Foi um sonho, velho. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.